Estamos aqui, amigos e amigas, encerrando mais um ano, o ano de 2021. Infelizmente, não era o ano que nós queríamos quando teve o início, porque vinhamos do ano de 2020 e que foi terrível para todos nós. Mas estamos encerrando esse ano com uma grande coisa boa, uma vitória imensa, que é a terceira dose. O início desse ciclo todo, nós não tínhamos vacina. Hoje nós temos vacina e já estamos com a terceira dose. Então, amigos, eu quero agradecer a todos e todas deste Instituto que se dedicaram, que se esforçaram, que estiveram aqui em momentos, às vezes, sofridos, com os familiares, os filhos, os maridos, as suas esposas, mães. A família em si, em vários momentos, tivemos de deixá-los com risco e com a perda no coração para estar aqui trabalhando, trabalhando pelo nosso Instituto, que fez 40 anos. Esperamos que fique com muitos e muitos, mais 40, e vamos partir para um novo ano. Esperamos que, nesse ano de 2022, estejamos com toda a população vacinada, estejamos exportando vacina brasileira para a América Latina, para a África, para o mundo. É para os países, inclusive, que não tiveram acesso a essa vacinação. É muito triste sabermos que nós conseguimos a vacinação, que nós conseguimos e estamos fazendo a terceira dose. E existem países no mundo que não têm vacina nem para 1% da sua população. Muito triste isso. Esperamos, amigos, é que o próximo ano o nosso trabalho seja estendido ao máximo da população brasileira. Obrigado a todos, obrigado ao SUS, obrigado, Brasil. Obrigado.